E aí pessoal, esse daqui é um carro que vocês já conhecem, que é o Nissan March, só que dessa vez ao invés de ser versão 1.6S, é um .0SV, ou seja, a versão intermediária, na verdade é a versão mais cara com o motor 1.0 que ele tem, que ainda tem uma versão basicona, que nem que a lota tem. A diferença dessa daqui para a S, que nos dois motores termina sendo igual, é que essa daqui ainda tem esse rádio da própria Nissan, com Bluetooth, com conexão USB aqui e auxiliar também, só que continua apenas com os alto-falantes na frente. Outra diferença também é o comando do volante, comando de som no volante, chora de neblina e lá na frente ainda tem uma gradezinha, um lábio cromado ali por baixo daquela grade inferior, aquela tomada de área inferior. Em resumo, é praticamente isso. Essa unidade aqui também não tem a penca de acessórios de concessionária que a outra tinha. O que difere mesmo, e até mesmo é o que muda completamente o carro, é o mesmo 1.0 do Renault Clio, só que com um mapeamento um pouco diferente. Se você andou alguma vez, teve a oportunidade de dirigir um Clio 1.0, você percebeu que o carro é bem esperto, é bem legalzinho de dirigir, por mais que ele seja 1.0. Por muitos anos ele foi um 1.0 mais potente no mercado, hoje ele já perdeu esse posto até porque há motores mais modernos no mercado. Só que enquanto hoje o Clio tem 80 cavalos com álcool, esse daqui gera 74, tanto com álcool, tanto com gasolina, que é uma questão, que é uma coisa que todos os Nissan costumam fazer, ter a mesma potência, mesmo torque com álcool ou com gasolina. E o que fez a diferença foi o mapeamento que a Nissan fez nesse motor, ou seja, ela meio que amansou o motor para enquadrar ele no perfil da marca, né? Não exatamente nesse sentido, mas para atender as suas próprias exigências. Então ele ficou mais manco, né? Mas ele ficou mais econômico. Por mais que a resposta dele demore muito mais, eu piso no acelerador, atocho o acelerador lá no fundo, e ele ainda, uh, vou subir, eu vou andar. É cansativo um pouco. Principalmente depois que você se apaixona pelo 1.6 e você acha que pelo menos ele vai ser um pouco melhorzinho, né? Porque o 1.0 é normal, até porque é um carro leve, mas não. É meio decepcionante. Eu fiquei muito, muito, muito maravilhado com aquele motor 1.6 nesse carro tão pequeno, tão leve, mas o 1.0 me deixou um pouco decepcionado. Mas o objetivo foi alcançado. O carro é muito econômico, sem esforço nenhum. Ele faz 13,5 de quilômetros por litro com gasolina na cidade. Na estrada com álcool, ele fez 12,5. Ou seja, 13 na cidade. Então na estrada ele faria uns 14, 15 pra lá. Isso é interessante, por mais que seja extremamente cansativo pegar a estrada com esse carro. Isso é chato, porque você não tem retomada do jeito que você quer. Você tem que aprender que a esquerda não é o local desse carro. Nunca, nunca mesmo, nunca ande. A esquerda é o que você não vai conseguir manter. Você não consegue, você não tem força do jeito que você quer em altas velocidades. Sem contar que também se torna incômodo o banco, tudo que incomoda no margem. E você não percebe porque o 1.0 é muito legal, você percebe no 1.0 porque você tem tempo. Porque o carro é mais lento, então você tem mais tempo pra aproveitar a viagem e perceber. Ou seja, o banco curto aqui, o ruído que no 1.0 chegava a empolgar. Mas no 1.0 chega a te incomodar porque o mínimo de conforto que você precisa, você não tem. Porque parece que vem um ruído daqui de baixo, da área da transmissão, diretamente pra você. Quando ele tá em movimento. Parado você até esquece que o motor tá ligado, ele tem um bom isolamento de vibração. Mas a questão mesmo é o ruído. Ainda assim, eu tenho que ser sincero, eu tava sempre com o ar-condicionado ligado. Tanto que até mesmo pra eu fazer essas médias de consumo, o ar tava sempre ligado. Esse barulho de carros do Jackson aqui é foda. Ai, ai. Parece que a resposta a esse jogador demora ou mais pra acontecer. Porque no 1.0 é tudo muito instantâneo. Pisou, tampou. Embriagem passou, foi. Marcha, aí. Opa. Foi, foi, foi. Freia, 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 freia. Aí vai. Tá, beleza. Mas no 1.0 não. Tudo bem. Não é devagar. O quadro de instrumentos não muda. A diferença de versões pro 1.0 é bem... Discreta, assim. A não ser que você passe direto pra SL 1.6, que tem um ar-condicionado digital, tem um rádio com GPS, mas entre as outras, né. Na parte ralé do modelo, é tudo muito simples, é tudo do jeito que tem que ser. Nas portas dianteiras, o USB tem o tecido, mas nas traseiras não tem, só tô no plástico. Não há encosto pra pessoa de trás, nem cinto de segurança de três pontos. Tem conexão, tem rádio Bluetooth, regulagem de altura do banco e do volante, e só. Assim, nada de mais. Farol de neblina, claro. E alguns adereços cromados do lado de fora. Nada de mais. Continua sendo o March, com o motor Renault. Eles têm uma aliança Renault-Nissan. E um comportamento que... Uma forma de dizer, assim, é que você... Quem já andou de kart sabe. Você, andando num kart com 40kg, o kart anda, anda, anda. Agora, vai lá, com 110kg, andar de kart pra você ver como é que o carro se revolta. Tudo demora muito. É assim que eu me sinto no kart, é assim que eu me sinto no March 1.6. Depois de andar no March 1.0, depois de andar no 1.6. Meio triste. Tudo meio chato. Mas ainda continua sendo um carro legal e bem agradável pro ciclo urbano, né? Até por causa do consumo. Agora, se você pega muita estrada, pega muitas vezes pressas. Vezes pressas sem trânsito. Então, eu acho que passa essa opção. E até com o Clio, consegue ser mais esperto do que o March. É meio estranho, principalmente o desengate do Nissan March. Isso também se repetia no 1.6. Que ele é um tanto duro e barulhento quando você engata ele, né? Ele é bem escalonado, mas meio... Não passa tanta precisão nos engates aqui. Isso é meio comprometido. Mas não tem outro jeito. A direção, ela é leve. O ar-condicionado gela muito bem. Tá bem geladinho aqui. Dando conta, tá quente hoje em dia. Então, assim... Pra cidade, ele realmente é um carro adequado. Agora, se você pega muita estrada, pega muita rodovia no seu dia a dia, não sei que seja eventual isso, ele se torna uma boa opção. Não, é econômico. É fácil de dirigir, é pequenininho. É fácil de manobrar, porque o diâmetro de giro dele é de 9 metros e meio. Então, é um carro muito bom pra você ter. Na cidade. Agora, se você pega a estrada, poxa... Pague umas parcelas a mais e leve 1.6, que vale muito a pena. Aquele motor de 130 cavalos é muito, 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 muito bom. Dá outra vida ao carro, transforma ele em outro mar. Quase abrigo. Nossa, horrível isso. Mas, é sério, talvez até o 1.6 SV seja o mais legal. Porque o 1.6 S é bem simples. Seja mais adequado. Eu acho que não tem mais o que dizer sobre o mar. A não ser... Tá bom, ele mantém a suspensão bem firme também. Bem gostosinho de fazer curva. Por mais que fazer a curva em uma velocidade mais alta, seja mais difícil. Ao bullying. Mas, é isso. Se vocês quiserem saber mais do carro, tem o link da avaliação no Novidades Automotivas. E... Também, esse carro aqui está envolvido numa... Num comparativo. Com o novo Ford Ka 1.0. E isso você confere no site do Jornal Extra ou no site Jornal Globo. O link está aqui embaixo. E até mais. E aí E aí